Dormen 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 Pedido andar, rabisco ao céu Como papel Pra planejar E seus romances De verão Oh não O sol tá aí Também corri Hoje vou revelar É a primeira vez em meses que faz o dia bom correr Pra perto do fim É certo pra mim e pra você Os teus olhos No verão que nasceram No verão que nasceram No verão É o verão No verão Sem saber o que esperar Quem der a espera Fuste dela Se não tem o que fazer Pega algo pra beber Já não tem o que fazer É melhor O que ela fala faz sentido E quando tiram Vestido e pede pra esquecer Todo amanhecer É isso Fique 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 Obrigado.